Muito bem galera, vamos aí para a última luta de hoje, segundo dia da terceira rodada do Clube da Luta Liga Liberto. Temos agora o Perhaps jogando de Guardian contra Yuan jogando de Bruxa do outro. A Bruxa está na Awakening. A Will One conseguiu sair só agora. Foi para cima agora, finalmente. Temos a guarda também na Awakening. Ela concentra ali o Shift Botão Esquerdo, está muito longe. O Range da Skill é grande, mas nem tanto. Vamos aí ficando naquele Web Namoro por enquanto. A Guardian vai para cima agora, vai tentar uma rigidez. Foi para cima. Temos um Grab, temos um Grab. Prolongou a sequência. Lá vem o Shift Botão Esquerdo esmagada completamente a Bruxa. Temos ali aparentemente um PA puxado. A Guardian se afasta, concentra agora o Shift Botão Esquerdo. Por enquanto a Guardian vai tankando ali todos os Choques. Tentou ir para cima agora com o Greve, mas estava longe demais. O guarda vai para cima. A Bruxa escapa no Teleporte. Foi pra cima agora de novo A Guardian cai no chão, toma um Shift F na boca Forçada a utilizar o escape A Bruxa nem acreditou agora que ela conectou esse Shift F A Guardian foi pra cima, caiu A Bruxa já deu o Shift F correndo Não deu nem tempo dela tentar aproveitar Mas mesmo assim a Guardian puxa o escape Tá de boa Vamos chegando Falta 25 segundos pra acabar a partida Meu Deus, a Guardian foi pra cima agora Tranquila, gravou em linha reta Vai ser esmagada completamente agora A Guardian simplesmente passou pelo rolo compressor Como se nada estivesse acontecendo Totalmente esmagada Totalmente esmagada O primeiro round Fica com a Guardian Eu vou deixar um vídeo E aí 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 lá vem o shift botão esquerdo agora, a bruxa consegue tankar bastante do dano, temos um shift aqui é uma troca de skills estranha, né, entre a guardia e a bruxa, é um shift botão esquerdo ali deixa mais um estrago na no HP da bruxa, mas eu acho que ela não está muito preocupada com isso o problema é a bruxa tomar o grab se ela tomar o grab é que a coisa fica complicada fora isso eu acho que ela consegue gerenciar trocação de super armadura agora não deu bruxa, a guardia levou essa continuamos aí com essa dança é uma luta complicada porque a bruxa teoricamente mantém uma certa distância para fazer o que faz a guardia tem uma dificuldade para se aproximar então a gente fica nesse web namoro infinito até que alguém cometa um vacilo muito grande é um pouco agoniante de fato dá um pouquinho de agonia chegamos abaixo de um minuto o HP 10 para 50% a bruxa não pode se expor muito também se a bruxa se expõe demais ela fica vulnerável ao grab da guardia fica vulnerável ao dano das skills dela que também é grande mesmo em super armadura no finalzinho a bruxa ali deixou o dano que ela precisava ela manteve a distância vai levar no tempo a bruxa agora foi deu bastante até sorte ali porque a bruxa arriscou muito de ficar se distanciando o tempo todo nos últimos segundos ela foi para cima para fazer o frente a frente conseguiu ali tirar o prejuízo por uma pequena diferença a bruxa leva empata a partida um a um um a um 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 para cima se princess Parece que teve alguma coisa Bugada aqui Aparentemente está ok Mas enfim, vamos lá Meu Deus Só um minuto galera Que eu fiz uma besteira aqui Que eu me coloquei no time Para poder destravar a câmera E esqueci de voltar de novo Agora vai Vou colocar um 2x1 aqui Muito bem galera Vamos aí A Guardian falou que tinha bugado algum visual para ela Parece que ela estava vendo a bruxa Do lado dele o tempo todo Então a gente reiniciou aqui Por enquanto partida empatada Um a um A guarda vai tentar o primeiro engage Já temos o teleporte da bruxa E aí E aí E aí Eu vejo que tem formas Da Guardian Ela poderia estar usando uma sequência Diferente aqui para as skills A fênix mesmo Ela não está nem utilizando a fênix Para se aproximar da bruxa Eu não sei porquê Primeira vez que ele utilizou Agora a fênix Finalmente agora já conseguimos Usar uma sequência razoável Para se aproximar Mas não conseguiu se aproximar O tempo O suficiente Chegamos ao minuto do combate Trocação mais uma vez A bruxa A bruxa Novamente sai com a vantagem De HP A guarda se cura Rapidamente No finalzinho a bruxa Causou o último dano E levou Na diferença Gente Não adianta vocês ficarem Revoltados no chat Não cara A arena tem A sua própria Tem o seu próprio Mecanismo de ajuste Não tem que fazer nada A arena tem tempo Tem sistema de redução De Sistema de redução De HP A arena tem o seu próprio Sistema de auto ajuste A gente não precisa Se meter em nada A luta está uma merda Está um gameplay bosta Está um gameplay bosta Mas A arena se auto ajusta É isso O problema ali em shots É que você resolve Vocês querem resolver problemas Às vezes Só porque uma situação Não agrada a vocês Tá ligado Vocês não veem O bigger picture Tá ligado Se você quer criar uma regra Você tem que criar uma regra Que contempla Várias situações Diversos outros cenários Que podem ser interpretados Da forma que você está querendo Então não adianta você ficar Chateadinho com a situação E querer resolver Uma coisa de forma imediatista Nada é simples Tá ligado Não importa se tem Mil cabeças Ou duas mil cabeças É isso A arena já tem O seu sistema De auto ajuste Então não vai se Mas Para O que é isso? 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 E a bruxa leva de 3 a 2.